Olá, pessoal. Aqui é a Viviane Cruz e eu venho através do Democracia Lusiense falar aí para vocês dos últimos acontecimentos aqui no município de Santa Luzia, Minas Gerais, Brasil. Hoje, dia 9 de janeiro de 2022, exatamente 10 para as 3 da tarde de domingo, 2h50 da tarde de domingo, estou aqui na Ponte Pequena, bairro São João Batista. Aqui a gente tem mania de dar apelido para os lugares, sabe, pessoal? Mas aqui é o bairro São João Batista, mais conhecido como Ponte Pequena. Olha, aqui fiz a filmagem, se eu não me engano foi ontem, eu já estou até perdendo o tino, eu fiz uma filmagem aqui no Democracia Lusiense desse local. Subindo aqui a gente vai para a prefeitura, bairro Frimisa, São Benedito, certo? Subindo aqui a gente tem aquele viaduto inativado há mais de 5 anos, que agora recebe um novo nome, que era o viaduto Geraldo Magela, agora tem outro nome que é o Dr. Rui, está desativado há 6 anos, né? Subindo aqui a gente vai para a Rua do Comércio, Bairro Nacional das Graças, Parte Alto, por aí vai. Então vem cá comigo para a gente só registrar o encontro de hoje aqui, que os moradores mandaram me chamar, como é que está o nível. E o nível que se encontra do rio, do rio, desse ribeirão aqui, que na realidade aqui é um ribeirão que deságua no Rio das Velhas, né? Aqui é o ribeirão baronesa, Rio Baronesa, aí ele vai desaguar no Rio das Velhas. Então ele encheu, tá aí os vizinhos já estão todos tirando os seus... é... tem medo de pisar e estranho afundar, pessoal. Certo? Essa é a situação aqui, que a gente foi solicitado a vir. A gente percebe que o rio, esse rio aqui, ele não está com fluxo muito alto, ele deu uma parada. Se ele deu uma parada, é pior ainda, né? Porque a tendência dele é aumentar mais o nível, né? O bom é quando o rio está correndo, né? Aqui agora não, aqui ele deu uma parada. Deixa eu mostrar para vocês, mais uma situação aqui. Aí, ó, quem acompanha o canal, viu ontem e está vendo agora como é que está a situação, ó, do rio. Mostrar todos os ângulos para vocês. Aquele buraco que eu virei para vocês e falei que precisava vir, aí, ó. O buraco agora não tem mais buraco, é... é água. Não vou pisar. Tá? Obrigada, Sandro, está aí comigo, Janine, Scarlett. Obrigada, pessoal. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui fica o trem de jeca, um restaurante que tem aqui, que o pessoal gosta muito de vir. Só para vocês situarem. É só vocês pegarem as imagens de ontem E as imagens de hoje Aqui nesse momento Parou, está estiando Só está chuviscando Ali do outro lado a gente tem os moradores Eu vou ali mostrar Porque é de praxe, eu sei que eles não gostam de aparecer Vou focar para lá de cá Aqui pessoal, que eu expliquei para vocês Que a gente precisava ter a visibilidade da capina E não foi feito Então quem pegou ontem Está entendendo aí Aqui, essa água que está aqui Na realidade é uma rua Que dá acesso a várias casas Olha como é que está Do lado desse pau Desse pau aí É o rio Ribeirão Baronesa O que é que acontece nesse momento aqui Compartilha com o pessoal Nós estamos praticamente ilhados mesmo A água planagem aqui Porque o rio Já saiu Para a gente registrar O nosso encontro aí Certinho Agora eu vou dar uma visão para vocês Uma visão geral Quem está vindo da parte alta Ponte, sentido frimiza Prefeitura A pista Está interditada Dessa forma Só tem uma mão para passar Certo? Isso agora Está razoavelmente Aos olhos Muito bom de ver Para a gente ver Só que quando anoitece Aqui a gente não tem uma claridade boa Então as pessoas que vierem para a frimiza Grupe E por aí vai Tem que tomar cuidado Porque a pista se encontra Somente com uma mão Uma via Mão única Então tem que tomar cuidado Porque ali Ali É o rio Se bobear Não souber transitar ali Certo? O que vai acontecer? Cair dentro do rio Beleza, gente? Então fica aí mais um registro Dessa tarde de domingo Agora está dando para enxergar Né? Perfeitamente Mas à noite isso aqui Quem conhece esse trecho aqui Entende A gente percebe que os moradores Daqui Desse local Principalmente Estão recolhendo seus pertences já Né? Porque a chuva aqui não para E eu vou ficando por aqui Com vocês Deixo aí o O meu registro de hoje Atendendo o município Que me chamou aqui no 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 bairro, né? Na ponte pequena Vamos fazer uma democracia Mais forte Mais eficiente Aqui no nosso município Compartilha comigo Mande para um amigo Faz um alerta O movimento aqui É constante Mão única A água já está tomando Conta da via E as pessoas Vão ter que ter Muita cautela Muita cautela Para transitar Certo, pessoal? Fica comigo Que eu vou fazer outra live Ainda hoje Tá bom? Um beijo a todos E até breve E vamos orar Tchau Tchau